Programa Brasil de Bombacha, oferecimento, Aconfós Contabilidade, Bogo Bem Viver, Materiais para Construção, LP Poços Artesianos, Geopro Topografia, Agrofós, Medisol da Prémoldados, Lens, Soluções em Energia Solar, Planta Máquinas Agrícolas, Inviolável, E-Cicred. Programa Brasil de Bombacha Programa Brasil de Bombacha, Inviolável, E-Cicred. Orongo velho do beiço esparramado, chaleira preta no braseiro do fogão, bomba de prata e um amargo bem cerrado, essência verde do meu mate chimarrão. Pedindo licença gauchada, vou apeando do cavalo para dar início ao programa Brasil de Bombacha, direto do município de Medianeira. E o nosso assunto é CTG Sentinela dos Pampas, porque eu recebo a patroa Flávia e também a vice-patroa que está aqui do meu lado, que é a FAB. Nós vamos falar um pouquinho, levar para vocês um dedo de prosa, falar das atrações, falar como está o CTG Sentinela dos Pampas de Medianeira. A patroa está fazendo história, sabe por quê? É a primeira patroa, a primeira mulher que está coordenando as rédeas do CTG Sentinela dos Pampas. Seja bem-vindo, patroa, e como é que está coordenar essa Casa Gaúcha? Olá, tudo bem? É um privilégio, né? Essa coordenação é um privilégio e está sendo uma gestão leve por conta de todos que compõem a patronagem e pelo trabalho que a gente está desenvolvendo lá, uma patronagem muito unida, uma familhona grande. Então, está sendo muito leve e ele é um ano especial esse para nós, cheio de novidades. A Casa Agitada, de segunda a domingo, né? A gente tem alguma atividade dentro do CTG. Isso é a vice-patroa também encarregada, muito compromisso, trabalho, faz parte da invernada artística também. Há muito tempo no CTG, é que nós estamos encuirando a idade aqui, né? Dançamos muito tempo junto, começamos lá no Mirim, faz um tempo, e agora, na coordenação dessa Casa Gaúcha, vamos falar do cotidiano, a amizade dessa grande família que é o CTG Sentinela dos Pampas. Então, Kiko, a experiência como vice-patroa, ela é fantástica, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como diretora artística pelo CTG há algum tempo, e isso era um sonho, né? De infância, desde que a gente dançava lá nos idos dos 1980 e algumas coisas, né? Mas é uma atividade muito bacana, a gente tem muitas crianças, adolescentes e jovens do CTG, então a gente está fazendo a nossa parte para a sociedade, né? Embora muita gente não entenda, ah, CTG é só dança, festa, não. Então, a gente faz muita coisa bacana, principalmente quando a gente se fala em diretoria cultural, né? Artística, que você tem, as jovens, as crianças, numa coisa muito sadia, muito leve, com muita disciplina, com muito aprendizado. Então, é um presente, é um presente que eu ganhei, a Flávia me convidou aí para ser vice-patroa, e a gente se realiza lá, né? Quer seja dançando na veterana, quer seja cuidando das crianças, é muito, uma atividade muito bacana. Primeira marca, pessoal, esteve por aqui, daqui a pouco vão fazer parte também do Dedo de Prosa, eu levo para cantar para vocês a Rafaela e o Ricardo Honronze. Uma casinha branca no pé da serra, rodeada de jasmineiros e orquídeas em flor, No fundo, um mato fechado de primaveras, Recanto que é o paraíso de um cantador, Na frente um João Barreiro fez sua casa, Talvez porque também sofra da mesma dor, Mas leva a liberdade sobre suas asas, E voa para ir buscar o seu amor, Vai, João Barreiro, Vai, por onde for, Me deixe aqui sozinho, É um abraçado no pinho, Cantando para espantar a dor, É de chapéu tapeando, moçada e palatirado que nós vamos assim, Puxando na frente da tropa ou empurrando na culatra, Levando o tradicionalismo gaúcho para dentro do rancho, Fazendo companhia para a roda do teu chimarrão. Dedo de prosa com a patronagem do CTG Sentinela dos Pampas, E vamos falar mais um pouquinho com a patroa Flávia. Patroa, para manter a casa gaúcha tem bastante trabalho, Muitas atividades, claro, mas também eventos, Que ajuda, claro, nas despesas do dia a dia para manter a casa. Vamos falar como é que está a agenda dos eventos, O que está planejado ainda para o ano de 2024, E falar um pouquinho dos eventos que já aconteceram. Então nós tivemos já no início do ano um curso de dança no CTG, Porque, como tu diz, o CTG vive dos eventos que ele realiza. É isso que mantém a casa em dia. Então a gente já teve um curso de dança, já fez fandangos, O nosso chá da mulher que foi criação no ano passado, Até da Fábio a ideia, e foi um sucesso no ano passado, Mais um sucesso esse ano. Se Deus quiser e permitir, a gente vai repetir o ano que vem. E, no decorrer desse ano ainda, nós temos mais um curso de dança, Nós temos o Festinela agora em julho, que também foi um sucesso. Trouxe muita gente para o LAR Centro de Eventos, Para conhecer a nossa cultura, muito curioso. Muita gente que foi o ano passado, que quer saber quando vai ser desse ano, Porque quer estar lá novamente. E nós, a cada dois anos, fazemos o Sarau da Prenda Jovem, Que é um baile de debutantes dentro do CTG. Então o nosso já está marcado para o dia 26 de outubro, Um fandango no CTG, onde serão apresentadas as novas prendas, As prendas moças do nosso CTG. Vamos falar de novo aqui com a Fábio. Eu falo Fábio porque é da casa, né? Fábio, quando tem evento lá, tem o primeiro peão, que é garção, A primeira prenda, que vai ajudar a lavar a louça, que ajuda a servir. É importante falar para o pessoal que não sabe como é que é um CTG. Tudo isso é feito de forma gratuita, porque não tem fins lucrativos, E sim para valorizar a cultura gaúcha, e também para dar oportunidade Para o pessoal conhecer um pouquinho mais do dia a dia do CTG. Isso mesmo, Kiko. Nós não cobramos as nossas crianças, adolescentes, pessoal para dançar. Qual que é a contrapartida? Que eles também nos ajudem nos eventos. Então além de eles aprenderem a importância do trabalho, do trabalho em equipe, né? E a importância daquela casa, eles aprendem a executar algumas coisas. Quer seja de garçom, de reposição de mesa, recepção. Então o pessoal do prendado ajuda bastante. E os pais, né? Os pais e os componentes das invernadas. Então tudo que a gente faz lá, a gente faz em conjunto. Recruta as pessoas, convida para ajudar e eles têm nos ajudado. Justamente por quê? Porque a gente quer a casa cheia e a gente não quer cobrar dos nossos bailarinos, dos dançarinos. A gente quer que eles venham e às vezes a roupa, né? O nosso traje gaúcho, a nossa pilxa, ela é cara. Então cada um faz um investimento no seu traje e ajuda a gente lá no CTG. E assim fortalece a amizade, tem umas rodas de chimarrão, né? Carreteiro. E assim a gente vai passando. É uma grande família, como a Flávia falou. São pessoas com o mesmo objetivo, né? De resgatar o tradicionalismo, de fortalecer o tradicionalismo aqui na nossa região. Que é uma coisa tão linda, né? Que a gente gosta tanto. Ligerito no mais, moçada, eu peço licença, estamos saindo fora. É tempo para o Kiko lustrar a fivela e eu volto. É daqui a poquito no mais, tchê. Serviços topográficos, qualificados e com precisão, é com o Geopro Topografia. Medições com GPS de precisão e drone. Mapas K, georreferenciamento de imóveis rurais, projeto de investimento agrícola. E também para suinocultura e avicultura junto ao IAP. Geopro, topografia na rua Riachuelo, mil e oitenta e sete, esquina da Copel. Telefone nove 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 meia oito dezesseis setenta e um, no centro de Medianeira. Planta Máquinas Agrícolas, tradição e tecnologia de ponta. Do plantio até a colheita. Representantes das marcas Kuhn e Landini. Oferece as melhores máquinas, implementos, peças e assistência técnica para o homem no campo. Experiência, garantia, negócio seguro e condições de pagamentos facilitados. Planta Máquinas Agrícolas, São Miguel do Iguaçu, Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Olá meus amigos, quero fazer um convite especial a todos vocês. Venham conhecer a nossa nova loja Bogo Bem Viver, uma loja ampla, moderna, com mais espaço para vocês amigos e clientes. A nossa demonstração do nosso novo Chorão de Pisos. Também quero já agradecer a vocês que já estão vindo até nós. E também você que ainda não veio, venha nos conhecer, vocês vão ver que o nosso preço são diferenciado. A nossa loja, ela é diferenciada e além de tudo temos uma entrega diferenciada. Bogo Bem Viver, seu amigo do Construção. Venha! Água é saúde, água é vida, por isso seja cliente de LP Poços Artesianos. Tradição, credibilidade, máquinas modernas e agilidade na perfuração de poços artesianos. Para você do campo, para você da cidade, entre em contato. Economia no seu bolso, saúde para sua família. É de Foz do Iguaçu, mas atende toda a região. LP Poços Artesianos. Olá, sou Adelie Gref, especialista no mercado financeiro agro da Cicred. Hoje eu vou falar sobre a formação de preço da soja, onde temos três principais componentes. São eles a bolsa, o prêmio, também conhecido como Bases, e o câmbio. A bolsa utilizada para a negociação de soja a nível mundial é a bolsa de Chicago. Porém, para trazer aquele preço de Chicago para uma determinada praça, os compradores e vendedores negociam o prêmio. Pois, em algum momento do ano, onde principalmente tem muita oferta de produto, ou até por uma dificuldade de estocagem desses produtos, o comprador está disposto a pagar menos que o preço de Chicago para aquela determinada região. Por exemplo, nessa última safra, chegou a pagar 17 reais a menos por saca, em virtude desse desconto do prêmio. Na safra anterior, esse valor chegou a menos 28 reais. Por outro lado, em períodos de entre safra, onde não existe uma oferta tão grande do produto nessa mesma determinada região, esse prêmio já passa a ser positivo. Desta forma, o comprador paga mais do que o preço da bolsa de Chicago para aqueles produtores daquela determinada região. Qualidade e durabilidade para a sua obra é com MediSolda Prémoldados. Elaboração de projetos com melhor acabamento e acompanhamento de profissionais. Fabricação de pré-moldados em até quatro pavimentos e barracões. Experiência, agilidade, segurança e a certeza de um bom negócio. MediSolda Prémoldados. Está precisando de produtos para o campo e para a cidade? Para cuidar da sua lavoura, dar um trato no seu jardim? Tudo o que você precisa está na Agrofoss. Aqui você encontra as melhores marcas, revenda autorizada estilo, motosserras de vários modelos, roçadeiras, motobombas, enfim, produtos para facilitar o seu dia a dia. Rendimento para o seu trabalho e economia no seu bolso. Então venha, seja cliente da Agrofoss. O sucesso dos seus negócios e a prosperidade da sua empresa estão ligados diretamente a uma boa orientação contábil. Por isso, na hora de escolher, tome a decisão certa. Agrofoss Contabilidade. Experiência, tradição, credibilidade e uma equipe atualizada e preparada para te atender. Controle fiscal, tributário, declarações, orientações trabalhistas e previdenciárias. Constituição, alterações contratuais e encerramento de empresas. A Confoss Contabilidade em Medianeira e Foz do Iguaçu. Em Medianeira, na Avenida Soledade 2040 Centro. Telefone 45 3264 3552. Tem um recado especial para você que quer reduzir sua conta de energia em até 95%. Instale na sua propriedade placas solares e reduz aí os seus gastos. Seja cliente da Lens, soluções em energia solar. Agora, se tu quer fazer um investimento para aumentar a sua rentabilidade, você pode instalar, então, uma usina solar para gerar a energia e comercializar a produção. Tudo isso, a Lens pode fazer desde o estudo de viabilidade do projeto até a implantação e a garantia que você procura com o preço que cabe aí no seu bolso. Lens, soluções em energia solar. Olá, puxa, não se assustemos. Por quê? Porque no perigo a balavé e nós se abaixemos de volta. Eu estou aqui bem acompanhado com uma prenda de cada lado, né? Dizer que é importante a gente valorizar o trabalho das prendas, porque devagarinho, devagarinho, ano após ano, né? As prendas conquistaram o espaço que era delas merecido. Daí, agora, coordenando vários setores da sociedade e agora, em Medianeira, uma patronagem das mulheres para mostrar como é que eu trabalho essa mulherada que é, assim, braço firme e barbaridade. Fábio, vamos falar do trabalho social, visitas, né? Pessoal das artísticas, tocando instrumento, levando alegria. Como é que é esse trabalho feito, muitas vezes, nos hospitais, enfim, que leva alegria para as pessoas? Então, dentro do projeto da Diretoria Cultural, inclusive coordenado pela Adriana, este ano a gente entrou com um projeto social muito bacana. Nós temos muitos talentos individuais também, além da dança. É a gaita, é o violão, é a música, né? A vocal. E nesse projeto a gente tem feito visitas nos hospitais, aqui da região, já tivemos na maternidade em Medianeira, em Matelândia, no Lar dos Idosos, e as nossas crianças e adolescentes estão levando alegria para as pessoas que estão, às vezes, internadas, estão tristes, aborrecidas com a doença, e vocês não fazem ideia, né? O público não faz ideia do quanto isso é gratificante para quem faz as visitas. E você pensa, não, mas lá no hospital você vai atrapalhar, os pacientes adoram, né? Então, as nossas crianças e adolescentes entram, não tocam uma música na gaita, no violão. Olha, chega a arrepiar de lembrar a reação das pessoas com uma atividade tão simples, né? Então, é o nosso pessoal usando o talento, o talento que Deus deu em prol da comunidade, que não é, mais uma vez, não é só festa, dança, né? Então, eles estão levando alegria, esperança para quem está lá se recuperando de uma doença, um mal-estar. Nos lar dos idosos também foi muito lindo, né? Os vovozinhos, as vovozinhas dançando, curtindo, eles querem mais, né? Então, é uma parte social também que o CTG está se preocupando, né? Levar alegria para essas pessoas que precisam de um carinho, que são carentes, uma atenção. Tá aí, moçada. Como é lindo, né? Fazer o que gosta e levar alegria para as pessoas. Vamos dando sequência ao CTG Sentinel. Olha lá, na parte artística, tem muitas atrações, além, claro, das invernadas, atrações individuais, desde gaita de botão, declamação, música e muitas outras coisas. Nós preparamos, né, algumas atrações para levar para vocês. Mais uma cantiga agora com o Ricardo e a Rafaela, que é gaita e cantoria daquela loucada especial para vocês que estão aí do outro lado. Minua no tirão, quando a venta nos taurras, Relixou de barba as faíscas ao vento, O bravo terronho do põe no farrnato, Omba de cascos medonho ao relento, Pelão e pavor da pampa, A piuxa somar em tiras, Marcando fronteiras pro lealdade, Ligando os tracês da campar, Da ventania rosguenta, Prestando os tracês da campar, Vento, cavalo, peão, Marcas de casco no chão, Pronteiras sem marcação, Nosso ideal medicão, Nosso ideal medicão, Em noites que menino nos susta os cabalos, Escuta o tropeão dos torceiros, Algumas charruzas, Cavalão, coxias, Guardando as fronteiras do sul brasileiro, Pelão e pavor da pampa, A piuxa somar em tiras, Barcando fronteiras pro lealdade, Ligando os tracês da campar, Da ventania rosguenta, Prestando a naia gritos de liberdade, Vento, cavalo, peão, Marcas de casco no chão, Pronteiras sem marcação, Pronteiras sem marcação, Nosso ideal medicão, Vento, cavalo, peão, Marcas de casco no chão, Pronteira sem marcação Nosso ideal, meu rincão Dando sequência agora para o meu lado esquerdo, patroa, vamos falar dos preparativos para os rodeios. A correria é grande, começa bem antes os ensaios, mas vamos falar do dia. Como é que é participar dos rodeios, organizar, porque tem que organizar a boia, onde o pessoal vai dormir, dar uma organizada nas crianças, enfim. Como é que é vivenciar o rodeio artístico, muitas vezes até o rodeio aí na parte do tiro de laço, visitando os rodeios, enfim. É uma experiência ímpar. É só quem participa, quem vive um rodeio, para saber o que a gente sente. Então, não contente com participar, a gente resolveu fazer um aqui, né? Porque a gente ia lá no meio, depois que tudo acalmava, Fábio, Michele, sentava lá, mas podia fazer um, né? Porque assim, tem todo o nervosismo, tem todo o preparo antes, a organização para ir até essa cidade, para organizar o melhor alojamento, quem vai fazer a boia, quem vai fazer o churrasco. Essa organização, todo mundo ajuda e depois a gente tem um momento de descanso. Quando passou aquela adrenalina do dia, que as crianças já se apresentaram, já dançaram naquele dia, sempre no final de tarde, assim, a gente senta, faz uma roda de cantoria, enquanto a equipe da cozinha está preparando a comida, aí a gente faz uma rodinha de cantoria, de conversa, então assim, é muito bom. E preparar um, que daí nós, não contente em ir, nós trouxemos um para nós. E a experiência de organizar um rodeio, que foi o ano passado, no Fechinela, foi maravilhosa. E a gente quer repetir esse ano. Nós levantamos o nome de Medianeira, o CTG Sentinela dos Pampas de Medianeira, a nível estadual. Porque todo mundo sabe onde fica a Medianeira depois do Fechinela. Entendeu? Qual é o CTG que promove o Fechinela? Até tinha umas brincadeiras, assim, sem puxar a brasa para o nosso lado, né? Que existiam os rodeios antes e depois. Mas é que ele foi organizado com muito carinho. E todos os rodeios que a gente foi nesses últimos anos, quem organiza, quem recebe, quer receber todo mundo bem, né? Vamos agradecer o pessoal também da LAR, né? Que sempre colabora, enfim, numa parceria bonita com o CTG, com relação ao espaço no Centro de Eventos da LAR. Porque o CTG Sentinela dos Pampas, por mais que é grande, não ia conseguir atender todo mundo. Vamos mandar um abraço especial para o pessoal lá da LAR. O ano passado a gente teve essa parceria com a LAR, o Sr. Ineu, nosso presidente. Eu digo nosso presidente porque eu trabalho também na LAR, né? Ele cedeu o espaço. E é por isso também que contribuiu para o nosso rodeio ter sido tão bem conceituado no estado do Paraná, né? Porque o espaço realmente é maravilhoso. E a gente está preparando um rodeio maior para 2024, agora no mês de julho, dia 12, 13, 14 de julho. A gente quer convidar toda a comunidade de Medianeira, de região, porque vale a pena, né? A gente conhecer mais a cultura e aproveitar tudo que o CTG, que a cultura gaúcha, que a gente pode oferecer. Aí, moçada, vamos segurando de novo os freios aqui do nosso Matungo para levar mais uma cantiga dessa feita. A marca é Capão de Erva. Quem toca gaita de botão é o nosso gaiteiro Kaique. A marca é Capão de Erva. Amém. 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 Ligerito no mais que nem punhalada de louco, che, tamo saindo fora. Eu lustro a minha fivela, não saia daí, porque eu volto é daqui. A poquito no mais, che. Amém. 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 Tem um recado especial pra você que quer reduzir sua conta de energia em até 95%. Instale na sua propriedade placas solares e reduz aí os seus gastos. Seja cliente da Lens Soluções em Energia Solar. Agora, se tu quer fazer um investimento para aumentar a sua rentabilidade, você pode instalar então uma usina solar para gerar a energia e comercializar a produção. Tudo isso a Lens pode fazer desde o estudo de viabilidade do projeto até a implantação e a garantia que você procura com o preço que cabe aí no seu bolso. Lens Soluções em Energia Solar. Serviços topográficos qualificados e com precisão é com o Geopro Topografia. Medições com GPS de precisão e drone. Mapas, car, georreferenciamento de imóveis rurais, projeto de investimento agrícola e também para suinocultura e avicultura junto ao IAP. Geopro Topografia na Rua Riachuelo, 1087, esquina da Copel. Telefone 99968 1671 no centro de Medianeira. Olá, meus amigos. Quero fazer um convite especial a todos vocês. Venham conhecer a nossa nova loja, Bogo Bem Viver, uma loja ampla, moderna, com mais espaço para vocês, amigos e clientes. A nossa demonstração do nosso novo chorão de pisos. Também quero já agradecer a vocês que já estão vindo até nós e também você que ainda não veio. Venha nos conhecer, vocês vão ver que os nossos preços são diferenciados. A nossa loja é diferenciada e, além de tudo, temos uma entrega diferenciada. Bogo Bem Viver, seu amigo do Construção. Venha! Água é saúde! Água é vida! Por isso, seja cliente de LP Poços Artesianos. Tradição, credibilidade, máquinas modernas e agilidade na perfuração de Poços Artesianos. Para você do campo, para você da cidade, entre em contato. Economia no seu bolso, saúde para sua família. É de Foz do Iguaçu, mas atende toda a região. LP Poços Artesianos. O sucesso dos seus negócios e a prosperidade da sua empresa estão ligados diretamente a uma boa orientação contábil. Por isso, na hora de escolher, tome a decisão certa. Há com Foz Contabilidade. Experiência, tradição, credibilidade e uma equipe atualizada e preparada para te atender. Controle fiscal, tributário, declarações, orientações trabalhistas e previdenciárias. Constituição, alterações contratuais e encerramento de empresas. Há com Foz Contabilidade, em Medianeira e Foz do Iguaçu. Em Medianeira, na Avenida Soledade, dois mil e quarenta Centro. Telefone quarenta e cinco três dois meia quatro três cinco cinco dois. Está precisando de produtos para o campo e para a cidade? Para cuidar da sua lavoura, dar um trato no seu jardim? Tudo o que você precisa está na Agrofós. Aqui você encontra as melhores marcas. Revenda autorizada estilo, motosserras de vários modelos, roçadeiras, motobombas. Enfim, produtos para facilitar o seu dia a dia. Rendimento para o seu trabalho e economia no seu bolso. Então venha, seja cliente da Agrofós. Qualidade e durabilidade para sua obra é com Medisol da Premoldados. Elaboração de projetos com melhor acabamento e acompanhamento de profissionais. Fabricação de premoldados em até quatro pavimentos e barracões. Experiência, agilidade, segurança e a certeza de um bom negócio. Medisol da Premoldados. Confiança se conquista com trabalho. Na Rua Santa Catarina 671, bairro IP em Medianeira. Telefone quarenta e cinco três dois quatro zero vinte e cinco oitenta. E WhatsApp quarenta e cinco nove nove dezessete dezessete cinquenta. Música Planta Máquinas Agrícolas. Tradição e tecnologia de ponta. Do plantio até a colheita. Representantes das marcas Kum e Landini. Oferece as melhores máquinas, implementos, peças e assistência técnica para o homem no campo. Experiência, garantia, negócio seguro e condições de pagamentos facilitados. Planta Máquinas Agrícolas. São Miguel do Iguaçu. Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Eu volto fazendo um verso e quero oferecer esse verso aqui para o Marcelo. Ele que é o diretor da Rede TV Paraná. E eu falo mais ou menos deste jeito. É preciso ter paciência. Nos costumes da querência sempre tem um ritual. Um maniador mal atado pode dar mau resultado na doma de um bagual. Tem que ser firme e traiçoeiro. Sempre o golpe primeiro da confiança ao domador. Animal mal começado. Mas parece toro alçado. Perde respeito. Perde valor. De volta a gauchada. Rincando o chumbo do grosso. E agora recebendo um galdério aqui que é a estampa do Rio Grande. Bem piochadito. Ele já teve no programa Tocando Gaita. E agora nós vamos fazer um bate-papo. Ricardo, você na parte individual representa o Sentinela dos Pampas. Mas também toca na invernada no grupo. No grupo gaúcho que é o Raiz do Sul. Vamos falar como é que é representar a CTG. Como é que é ensaiar e também tocar os fandangas. Kiko, tocar então nos bailes com o grupo Raiz do Sul. E também representar esse sentinela é uma maravilha muito grande. E os ensaios? Quantas vezes por semana você pega a gaita para se preparar para o rodeio e fazer bonito? Bom, eu ensaio geralmente uma hora por dia. Todos os dias. Para a gente poder revisar geralmente uma música, um exercício a mais. E a escolha da música é muito importante porque tem que ser uma música com qualidade e que tenha dificuldade. Não pode ser muito simples, senão não ganha nota, né? É, sim. Como é que você escolhe as músicas? Eu escolho geralmente por algumas indicações também que eu recebo de alguns colegas. Principalmente também do meu professor, o professor Valdir Antunes. E algumas indicações que também recebemos nos rodeios. E tem trazido para casa alguns troféus, né? Sim, eu trouxe já alguns troféus. Aí, quem ganha é o CTG Sentinela dos Pampas e quem ganha é o tradicionalismo. Patroa, tem o pessoal de cabelo branco, né? Que nem nós assim, né? Mas também tem as criancinhas que é o Pré Mirim. Vamos falar dessa grande família que nós comentamos antes. Como é que é forjar o caráter das pessoas dentro do CTG? É uma experiência muito gratificante, porque a gente não fala de gauchinhos, né? A gente fala deles. A gente não fala de iograndenses, porque eles são paranaenses. Eles nasceram aqui já. Eles já nasceram em Medianeira, já nasceram no Paraná. E vê-los nos representando, representando essa cultura é inexplicável, sabe? Nós temos, assim, lá no CTG, a partir dos 5 anos, os pequenos. E tem alguns que se sobressaem. Que é deles, é próprio, sabe? O jeito, a maneira, o gosto. A gente fala, a menina gosta de botar o vestido, porque é uma saia rodada. Porque é uma vestimenta bonita. O menino colocar uma bota diferente. Mas a gente nota que tem, que já tem crianças se sobressaindo com 5, 6 anos. Que é dom, é dom deles. Já careca no sangue, não fica difícil, né? Exatamente. E gostar do que eles estão fazendo, torna tudo muito mais fácil, né? Aí, moçada. Falando um pouquinho de como que é o dia-a-dia, como é que é o trabalho do CTG aqui de Medianeira. Vamos de mais cantiga? Mais uma com esse Galdério aqui, que toca e canta por demais. Nosso amigo Ricardo, abrindo a gaita e fazendo mais uma cantoria. E ao som de um ferrancho, chego de a cavalo, e até um limbalo, no chifro do gaitiro, cantei os meus trocos. Rodei a goiaca e o cabo da faca. Rendo os batandiros. Já entro pra chola, tô pagando a ficha. Imagina, mis ficha, olhar desse velho. Com direto a copa, o tucão, chebeira. E tapei a poeira na aba do chapéu. Falqueijo na prosa, capricho no trote. Já armo pra um botê, pra uma fandeira. E o gaiter, o bando, me caia sem charca. E o feito monarca, me vou pra bandeira. De volta num upate, fazendo um gritê do que nem tosquia de porco, diz o gaúcho. É muito grito e pouca lã. De volta. Minha amiga, é o seguinte. Só vamos falar do festinela. Tá se achegando. Mas nós precisamos fazer um agradecimento especial desde o ano passado. Quando esse pessoal vem pra Medianeira, precisa hospedagem, alimentação, local para ficar. Enfim, movimenta a cidade inteira. E aí a gente precisa do apoio do setor público e também da iniciativa privada. Vamos agradecer esse pessoal e também fazer um convite e pedir. Porque nós vamos precisar de ajuda de novo. Porque o festinela tá chegando. Exatamente, Kiko. Por trás do rodeio existe uma porção de outras atividades. Uma delas, que é bem importante, são os alojamentos. Então, a gente tem a parceria, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação. Temos nos auxiliado muito, cedendo as escolas, as instalações. Assim como comunidades, associação de funcionários. Então, o evento não é só lá no dia, nas apresentações. Tem tudo isso por trás. O alojamento, a receptividade dos restaurantes na cidade, padarias, açougues. Enfim, porque a gente acaba movimentando todo o comércio. E o que a gente ouviu ano passado, e a gente espera que esse ano seja melhor ainda, é de que todo mundo queria ajudar, queria estar disponível, recebendo bem. Afinal de contas, são as 2.000, 2.500 pessoas de fora que acabam circulando aqui em Medineiro nesses três dias. Vamos esclarecer para o pessoal que está lá em casa, eu conversava há poucos dias com as pessoas. Muitos não têm noção do que é um rodeio artístico. Quando falam de rodeio, eles pensam que é rodeio no cavalo, no tiro de laço. Enfim, tem a parte também campeã, mas não é o caso do festinela. Vamos falar do que difere e vamos falar, então, o rodeio artístico, as suas atrações de modo geral. Sim, então, quando se fala rodeio, realmente todo mundo se remete ao cavalo. Mas o nosso caso aqui é o rodeio artístico. Este ano, a gente vai ter seis palcos apresentando coisas simultaneamente. Então, o palco principal, que é das danças tradicionais, que são os grandes espetáculos. É um dos preferidos também do público. É onde as pessoas apresentam as danças tradicionais, estudadas lá no Rio Grande do Sul e trazidas para o Paraná. A gente tem o palco da declamação. Então, desde os pititiquinhos do Pré-merim até os tirus, né? Que são os mais de 50 anos, competem nas suas categorias na apresentação da sua poesia. Então, é muito bonito você ver crianças e jovens estudando, né? Porque vai atrás da literatura e assim por diante. Temos o palco da música. São dois palcos. Um instrumental, que aí é gaita, viola, violão, gaita de botão, gaita pianada, né? Só com instrumentos. E o palco do vocal, que aí, além do acompanhamento com o instrumento, tem a música cantada também. Todas as idades. O palco da dança de salão. Então, há uma competição entre os casais, né? Tudo também dividido por categorias. Pré-merim, mirim, juvenil, adulto, veterano e chirú. Então, eles competem entre si. E um outro palco também muito apreciado é o palco da chula, né? Que é o sapateio, aquela disputa entre os peões. Que também é uma atração à parte, né? Quem gosta de tiro, grito e confusão, também gosta da chula. Então, são seis palcos e eles vão acontecendo de forma simultânea. Vocês podem assistir um pouquinho da dança tradicional, um pouquinho da chula, um pouquinho do instrumento. Aquilo que mais te fizer bem ao ouvido é olhar, né? Então, são várias atrações. E é importante dizer para o público que não é só para quem participa do CTG. É para a cidade de Medianeira. Todas as pessoas devem e podem participar. Aí, moçada, e começa no sábado e termina só no domingo. É dois dias de grande festa. Vamos ver mais a atração. Gaiteiro da casa. O Leonardo para tocar para vocês. Uma, uma, três, áceiro. Inscreva-se... Amém. 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 Está precisando de produtos para o campo e para a cidade? Para cuidar da sua lavoura, dar um trato no seu jardim? Tudo o que você precisa está na Agrofos. Aqui você encontra as melhores marcas, revenda autorizada estilo, motosserras de vários modelos, roçadeiras, motobombas, enfim, produtos para facilitar o seu dia a dia. Rendimento para o seu trabalho e economia no seu bolso. Então venha, seja cliente da Agrofoss. Planta máquinas agrícolas, tradição e tecnologia de ponta. Do plantio até a colheita, representantes das marcas Kuhn e Landini. Oferece as melhores máquinas, implementos, peças e assistência técnica para o homem no campo. Experiência, garantia, negócio seguro e condições de pagamentos facilitados. Planta máquinas agrícolas, São Miguel do Iguaçu, Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Serviços topográficos qualificados e com precisão é com o Geopro Topografia. Medições com GPS de precisão e drone. Mapas, car, georreferenciamento de imóveis rurais, projeto de investimento agrícola. E também para suinocultura e avicultura junto ao IAP. Geopro, topografia na rua Riachuelo, mil e oitenta e sete, esquina da Copel. Telefone nove 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 meia oito dezesseis setenta e um no centro de Medianeira. Olá meus amigos, quero fazer um convite especial a todos vocês. Venham conhecer a nossa nova loja, Bogo Bem Viver, uma loja ampla, moderna, com mais espaço para vocês amigos e clientes. A nossa demonstração, nosso novo chorão de pisos. Também quero já agradecer a vocês que já estão vindo até nós. e também você que ainda não veio, venha nos conhecer, vocês vão ver que o nosso preço é diferenciado, a nossa loja ela é diferenciada e além de tudo temos uma entrega diferenciada. Bogo Bem Viver, seu amigo do Construção. Venha! O sucesso dos seus negócios e a prosperidade da sua empresa estão ligados diretamente a uma boa orientação contábil. Por isso, na hora de escolher, tome a decisão certa. A Conforce Contabilidade. Experiência, tradição, credibilidade e uma equipe atualizada e preparada para te atender. Controle fiscal, tributário, declarações, orientações trabalhistas e previdenciárias. Constituição, alterações contratuais e encerramento de empresas. A Conforce Contabilidade em Medianeira e Foz do Iguaçu. Em Medianeira, na Avenida Soledade dois mil e quarenta centro. Telefone quarenta e cinco três dois meia quatro três cinco cinco dois. Água é saúde, água é vida. Por isso, seja cliente de LP Poços Artesianos. Tradição, credibilidade, máquinas modernas e agilidade na perfuração de poços artesianos. Para você do campo, para você da cidade, entre em contato. Economia no seu bolso, saúde para a sua família. É de Foz do Iguaçu, mas atende toda a região. LP Poços Artesianos. Aquerenciado não adianta ir embora, mas de jeito e maneira, porque o coração fica cravado no lugar onde ele mora. Se você chegou agora, fica na nossa companhia. Temos ainda um bloco de dedo de prosa e atração para levar para vocês. Do meu lado, a patroa do CTG de Medianeira. Sentinela dos Pampas. Patroa, vamos falar dessa equipe que pega firme, que ajuda vocês, que organiza o salão, que muitas vezes precisa organizar as mesas. Acontece um evento um dia antes, tem que organizar a sala. Mandar um abraço para esse povo. Não é só um abraço, é um abração, é um coração, milhões de beijos para todos. Porque assim, o CTG nada seria sem a patronagem dele. É como tu diz assim, quem chega para participar de um evento nosso, saiba que tudo ali foi feito com muito carinho. Desde o temperar a carne, desde a aquisição dos produtos para a cozinha, o temperar a carne, a flor que está lá na frente. Tudo aquilo é feito por nós. Está aí, moçada. Pessoal aconheirando um, ajudando o outro lá no CTG. Vamos ver mais cantiga. Gabriel Taborda cantando. Depois nós voltamos para fechar as cancelas. Nessas noites sem Maria E sem estrelas no céu O tempo para no tempo E o pensamento anda ao é Solito sonho cochilha Solito sonho cochilha Onde o lado assim, corpo esguio Acordo vejo horizontes Com olhos que vazam rios Conflete o pensamento, cavalga noites escuras Gasta estrada, gasta tempo, mas não perde as ferraduras Gasta estrada, gasta tempo, mas não perde as ferraduras Conflete o pensamento, cavalga noites escuras Gasta estrada, gasta tempo, mas não perde as ferraduras Com o coração assim, dando pataço de alegria dentro do peito Sentimento do dever cumprido Eu volto para fechar as porteiras do nosso programa Conversei com a patroa Flávia A Fábio é vice-patroa do CTG de Medianeira E levamos um pouquinho dessa casa gaúcha para dentro do teu rancho Patroa, agora os agradecimentos finais O nosso tempo está apertando Obrigada Kiko pela oportunidade de nos ter aqui E pedir para o pessoal seguir a gente aí nas redes sociais Nós temos duas, o Instagram para os mais novos E o Facebook para os mais velhinhos como nós E as novidades, as coisas que acontecem no CTG Estão ali nas nossas redes sociais Chamar o pessoal para estar com a gente lá dia 13 e 14 No Centro de Eventos da LAR Para mais um festinelo Nós não falamos, você falou mais ou menos quantas pessoas Mas já confirmado quantos CTGs para o evento Olha, as inscrições abriram na data de hoje E a gente tinha até o final da tarde 1.600 pessoas inscritas E a inscrição vai até dia 30 Então tem bastante espaço ainda para o pessoal se inscrever E vir participar do nosso festival, do nosso rodeio artístico Última mensagem, estamos indo embora Eu só quero agradecer, né? A Flávia também já agradeceu Mas é gratidão pelo espaço que você está dando no programa A gente que é apaixonado pela cultura gaúcha A gente se sente muito feliz quando alguém valoriza a nossa atividade Além da comunidade, lógico, o teu papel A vida toda, né? Que foi levar isso para todos os lares E isso é muito importante A gente fica muito feliz e só tem a agradecer A palavra é gratidão Tá aí moçada, vou deixar mais uma atração A Adriele Luana vai cantar para vocês Mas antes eu vou me despedir falando assim Seu nosso Deus, Todo-Poderoso Aquele lá derriba, se ele permitir, é claro Nós vamos voltar na semana que vem com mais um Brasil de Bombach Obrigado pelo carinho e a companhia E até por lá E vamos de cantiga agora com uma prenda do Sentinela dos Pampas Abri a porta do rancho Pra ver a luz matinal Vi um beija-flor no quintal De namoro com uma rosa Ela faz ser a cheirosa Bailando ao sopro do vento Senhora deste momento Se fazendo dedengosa Ele só voando ao redor Como quem não quer pousar Mas bastava a gente olhar Suas asas com atenção Batiam com uma animação Era anúncio de carinho Era jeito do bichinho Declarar sua paixão E o encontro logo veio E uma pétala se abriu E o beija-flor descobriu Toda razão de viver Pousou nela pra sorver A sua essência de flor E a rosa mudou de cor Como se envergonhada Ficou mais avermelhada Mas entregou pra esse amor 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 Este é o Brasil de Bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteira Programa Brasil de Bombacha Oferecimento A com foz contabilidade Bogo Bem viver Materiais para construção LP Poços Artesianos Geopro Topografia Agrofós MediSolda Prémoldados Lens Soluções em Energia Solar Planta Máquinas Agrícolas Inviolável E Cicred